Bom, já faz uns anos que você tá morando aqui na Europa, né? Se você fosse um guia, quais pontos turísticos você levaria a pessoa pra conhecer aqui na Inglaterra? Fala três. Ah, acho que é a roda gigante, né? London Eye? Tem aquela... aquela parte lá onde fica o Harry Potter lá. Ai, nunca fui. Como chama? Harry Potter, não. Como chama, André? Não sei. É a estação de King's Cross? Não, é o castelo. Deve que é. Você foi? Fui. Tá, o Harry Potter. E... sei lá, eu quero ir num parque que tem aqui perto, né? Eu acho que eu vou amanhã ou terça lá. Como chama? Parque, não. Cara, eu não consigo. O que você mais gosta de fazer que não tem nada a ver com o seu trabalho que as pessoas nem imaginam? Não vale mais ter, hein? Eu não gosto de fazer nada. Aula? Aula do quê? De carro. Aula de carro? Gente, essa é nova. Tô tentando tirar minha carteira aqui. Ah, você não tem carteira? Você tá quantos anos? 21. Ah, então você tava fazendo autoescola. Tô. E tá indo bem? Reprovei a primeira, né? Pô, como assim, irmão? São 200 questões pra mim estudar, né? Aí eu estudei... 200 não. 900. 900. 900? 900 questões. Aí eu estudei 200 e ia ter que pegar a férias, né? E aí eu falei, ah, deixa eu fazer essa prova aí logo. Vai que dá certo. Aí eu fui, fiz... Quase passei ainda, tirei 36. 36 e... 36 e 900? Não, de... Tipo, na prova tem que tirar 42 de... Ah, tá. De 56. Aí eu tirei 36. E aí quando é agora a segunda? A segunda é quando eu terminar aí disso lá. Mas vai ser no Brasil aqui? Aqui. Ih, rapaz, ainda... É tudo inglês. Então o nível de inglês já tá bom, né? Daqui a pouco eu quero só testar esse nível de inglês. Não, 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 não.